E os telespectadores que ficaram chocados com a reação de Rodriguinho à apresentação de banda de rock. E a reação que o Rodriguinho teve à apresentação do Jota Quest surpreendeu a todos. E como sempre, ele não passou batido dessa vez. E não é que parece que o Rodriguinho resolveu acatar a dica dos seus colegas de confinamento? Porque após ser aconselhado para ele prestigiar mais os músicos que vão se apresentar no BBB24, o brother surgiu mais animado durante a apresentação da banda Jota Quest. Você acredita nisso? Enquanto o grupo de rock cantava seus sucessos, o pagodeiro chegou a dançar acompanhado de seus amigos. Depois dos últimos shows, algo totalmente inesperado. E esse momento histórico não passou despercebido e logo repercutiu. É importante ressaltar que no início da apresentação da banda, o músico estava de braços cruzados, o que acabou gerando críticas. Mas veja você mesmo, Rodriguinho, saindo da sua antipatia e ali curtindo a festa. Olha só. Sim, minha gente, esse é o Rodriguinho que esteve de braços cruzados e sentado bem de longe nas últimas festas. E aí